Bom, galera, vou dar uma passada agora no shopping aqui pra comprar uma chuteira nova, porque a minha chuteira... A chuteira que eu tô usando, né, já tá... já tá ficando desgastada, tá... daqui a pouco sai a sola dela também, é chuteira vagabunda, né? Bom, mas não vou só comprar uma chuteira, galera, eu vou comprar a melhor chuteira que tiver na loja, que é pra não ter esses problemas depois. Eu quero que essa chuteira dure bastante, cara, então não importa o dinheiro que eu for pagar nela. Eu vou comprar a melhor chuteira que tem na loja. Bom, depois que eu terminar aqui, cara, eu vou pra casa e vou descansar, né? Vou assistir aquela sériezinha de qualidade e vou descansar porque eu tô sentindo que eu tô desgastado fisicamente, cara. Então não vou nem dar aquela corrida marota do dia, fazer aqueles aquecimentos pra ficar em forma, não vou não. Vou descansar, cara, porque eu tô sentindo que minha perna tá pesada, cara, eu tô sentindo isso. Bom, a loja é aqui. Cara, depois de olhar tanto, vai ser essa chuteira aqui, velho. Tipo, não combina nada com uniforme, né, mas é a melhor chuteira que tem na loja, cara. Infelizmente não teve a cor branca dela, eu queria a branca, mas essa daqui ainda é muito bonita, cara. É a Adidas Nemesis, velho. Show de bola. Espero que ela dê sorte aí no campo. E é isso, vou comprar, vou comprar, cara. Bom, cara, comprei aqui a chuteira, gastei mil reais nessa Nemesis aí, cara. Olha, é chuteira profissional, né, não é aquelas que qualquer um pode comprar, não, velho. É a chuteira mais alta do padrão, aquela com qualidade máxima, cara. Bom, agora eu vou pra casa, já não preciso mais se preocupar com chuteira. Espero que dude bastante ela, né. Então é isso. Vou lá pra casa, assistir aquela serezinha, descansar, dar uma dormida, porque amanhã tem jogo. Bom, cara, cheguei aqui em casa. Agora eu vou assistir aquela serezinha. Vou pro quarto. Depois eu janto, velho. Depois eu janto, tô muito cansado hoje. Bom, cadê? Aqui, acender a luz. Vou assistir aquela serezinha de qualidade agora. Bom, galera, já estamos chegando aí na metade da temporada, né. Então, vamos dar aí uma upada de leves aí no nosso craque, o Vargas. Vamos dar uma upada aqui de energia, velocidade, né. Vamos tentar na velocidade aqui pro Vargas. Ó, ganhou 2 de velocidade aí, tá ganhando mais energia do que velocidade e aceleração, né. Complicado. E vamos dar também de roubada. Ele precisa de roubada de bola também, galera. Vamos aqui na defesa. Individual. Vargas. Defensivo. Ó, ganhou 7 aí de roubada de bola. Muito bom aí, vai tá ajudando bastante. Beleza, vamos pro jogo, galera. Então, tá aí, galera, dia de jogo. O jogo valido pela 22ª partida aí do Campeonato Brasileiro Série A Atlético-Paranense contra Botafogo. Botafogo vem com a sua escalação aí um pouco recuada, né. Botafogo que tá brigando lá pela parte de baixo da tabela. Asteriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. Ronda. Perde a bola. Olha o Vargas. Girou, bateu pro gol. Gatito. O jogo tá meio complicado ali. Olha o cruzamento de escanteio. Olha o Vargas de cabeça. Gatito. Vargas dominou. Girou. Bateu. Gatito. Fernandes faz mais uma defesa. Peguiu a bola o Vargas. Olha o cruzamento muito longo. Tira ali a vaga do Botafogo. Lá vem o Botafogo pro contra-ataque. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Lá vem o Botafogo chegando. Driblou primeiro. Bateu pro gol. Gol. Do Botafogo. Alonso abre o placar pro fogão. Alonso. Agora o Botafogo tem um. O Atlético não tem nada. E o Botafogo vai conseguindo aí um excelente resultado na Arena da Baixada. Vamos para o segundo tempo. De um para o Botafogo. Zero para o Atlético. Mandou ali a bola. Lá vem o Botafogo. Veio pro segundo gol. Veio pro segundo gol. Tocou. Navarro. Saiu na bola. Triu Vargas. Dominou. Tocou. Recebeu. Recuperou a bola de novo. Bateu pro gol. Passou ali um perigo e foi pela linha de fundo. Que isso. Essa bola foi venenosa, hein. Foi venenosa. Olha a curva que a bola pegou. Lá vem o Atlético. É a blitz do furacão agora. É a blitz do furacão. Olha o Atlético chegando. Tocou pro Vargas. Dominou. Bateu. Isolou. Que isso, Vargas. Era a chance do gol do empate. O Vargas isolou. Isolou. Veio a bola agora, galera. Frente. O Vargas domina. Girou. Tocou pro lado. Que bolão. Que bolão. Dominou. Vai fazer. Bateu pro gol. Gol do Atlético Guilherme Bissoli. E o Vargas se redimiu com essa assistência magnífica. Que visão de jogo. Um lançamento de camisa 10. Agora o Atlético tem um. O Botafogo também tem um. Na frente. Recebeu. Olha o Vargas. Girou. Tentou o passe. Tocou mal agora. 84 minutos. Vai terminar o jogo. Lá vem o Botafogo pro último ataque. É pra fazer o gol. É pra fazer desarmado. Voltou pro Botafogo. Continua na blitz. Falta nele. É falta muito perigosa. Lá vai pra cobrança da falta. Cruzamento na área. Afasta a zaga do furacão. Lá vem o Vargas. Tenta roubar a de bola. Vamos ver aí se pinta um último ataque. Vai terminar o jogo. Mais dois pra acabar. Mais dois. Lá vem o Botafogo pressionando. Vai terminar o jogo. Cruzamento. Navarro saiu mal. Gol. Do Botafogo. Navarro falhou e falhou muito feio agora. No último lance. No último minuto. Navarro entregou a paçoca. Já rolou ali curtinho pro Vargas. A batida direta nas mãos do Gatito. Não tinha muito o que fazer, né? Ele tentou uma finalização ali pra surpreender o goleiro. Pra tentar ganhar um escanteio, né? Tá vendo o Botafogo de novo. Vai terminar agora o jogo. Vargas roubada de bola. Toca na frente. Termina o jogo. Dois para o Botafogo. Um para o Atlético. Bom, galera. E como o Atlético aí abriu a janela de transferências, né? O Atlético recebeu proposta pelo lateral direito Jonathan. E imediatamente vendeu. E já foi buscar aí um outro lateral direito para reposição, né? E escolheu o jogador Samuel Xavier do Ceará. E para o ataque, galera. O Atlético Paranaense buscou aí o goleador Gilberto do Bahia por empréstimo aí. Até o meado da próxima temporada. Então tá aí mais uma contratação aí para reforçar o furacão. Então tá aí, galera. Dia de jogo. Jogo válido aí pela 23ª partida aí do Campeonato Brasileiro Série A. Jogo contra o Fortaleza no Castelão. O Atlético aí com dois estreantes. Tá jogando aí com o Gilberto no ataque aí, estreando como titular. E o Samuel Xavier também. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Tá valendo. Volta ali com o Fortaleza. Roubada de bola do Vargas. Tapinha na frente. Que bolão, que bolão. Lá vem o Atlético para fazer. Dominou. Bateu para o gol. Bateu para fora. Que chance perdida aí. Do Atlético. De abrir o placar. Vem puxando para o lado. Tocou. Recebeu. Pediu de volta. Dominou. Clareou. Girou. Bateu para o gol. Defendeu o Felipe Alves. Abre o cruzamento do escanteio. Olha ali o cruzamento para o Vargas de cabeça. Gol do Atlético. Vargas abre o placar. De cabeça. Na cobrança do escanteio. Oportunista. Abre o placar para o Atlético. Luiz Eduardo dominou. Roubou a bola. Voltou com o Vargas. Recebeu. Tocou. Voltou. Pediu. Recebeu. Bateu para o gol. Felipe Alves. É o escanteio. É o escanteio. Olha o cruzamento do escanteio. Vargas de cabeça. Gol do Atlético. Que gol foi esse, meus amigos? A bola passou entre o goleiro e o zagueiro. Foi uma falha imensa. Que falha foi essa da defesa do Fortaleza? Dominou. Girou. Tentou o tapa mais à frente. Recebeu. É para fazer a batida para o gol. Gol do Atlético. O Atlético. Gilberto. É gol de estreante. É, meus amigos. Parece que as contratações surtiram efeito no Atlético. Vamos para o segundo tempo. De três para o Atlético. Zero para o Fortaleza. É massacre. Olha o passeio para o Fortaleza. Eita. Falta ali forte. Mas deu vantagem. Deu vantagem. Vem chegando ali o Fortaleza. Resolveu dar a falta depois de uma hora. Olha a batida para o gol direto. Bateu para fora. Vargas. Recebeu. Girou. Cruzamento. Quem é que chega? Batida para o gol. Para fora. Recebeu. Opa. Lindo drible. Ajeitou. Bateu para o gol. Felipe Alves. Que isso. Está abusado o Vargas. Lá vem o cruzamento. Será que pinta mais um gol de cabeça? Tirou o zagueiro em cima da linha. O Vargas acompanha ali na marcação. Olha o cruzamento. Falhou o Navarro de novo. A sorte que o zagueiro estava ali na cobertura. Dominou. E já fez um lindo lançamento. Falta ali no Carlos Eduardo. Vamos ver essa bola aqui curtinha do Vargas. Tocou. Pediu de volta. Recebeu. Fez o passe. Dominou. Tocou. Faz o drible. Bateu para o gol. Gol. Do Atlético. Vargas faz mais um hat-trick. Agora o Atlético tem quatro. O Fortaleza não tem nada. Pede a bola. Dominou. Girou. Vai finalizar de muito longe Felipe Alves. E termina o jogo. Quatro para o Atlético. Zero para o Fortaleza. Dia de jogo, galera. Jogo contra o Ceará. A vigésima quarta partida do Campeonato Brasileiro. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Carlos Eduardo recebeu. Pediu o Vargas. Olha a batida para o gol. Gol. Do Atlético. Vargas caprichou bonito na finalização de muito longe. O goleiro estava adiantado. E o Vargas abriu o placar. Agora o Atlético tem um. O Ceará não tem nada. Léo Cittadini recebeu. Pediu mais atrás. O Vargas domina. Toca para o Léo Cittadini. Devolve no Vargas. Dominou. Girou. Bateu para o gol. Defendeu o goleiro. Olha só. Abre. Gol. Do Atlético. Carlos Eduardo. No rebote. No rebote. Foi muito oportunista. Desarmou. Desarmou. O Vargas vai tentar acompanhar na marcação. O Vargas vai tentar acompanhar. Falta nele. Olha a cobrança da falta. Navarro. Afasta a zaga. Voltou para o Ceará. Tocou para o lado. Dominou. Vargas desarma. Vamos para o segundo tempo, galera. Autorizou a retribola rolando. Está valendo. Ali para o Gilberto. Dominou o Gilberto. Que isso? Falta nele. Falta pesada ali no Gilberto. Não recebeu nem o amarelo. Vai o Vargas para a cobrança da falta. Partiu. Bateu para o gol. Gol. Laço. Vargas. Na cobrança da falta acertou um míssil. Para ampliar o resultado aí no jogo que estava sendo, apesar de estar 3x0, é um jogo difícil, de poucas oportunidades e que o Atlético está soubendo aproveitar muito bem. E o que favorece o Atlético? É escanteio. O Vargas pede a bola ali na jogada ensaiada. Tentou-lhe o passe. Pede ali a bola, o Vargas. Dominou. Girou. Cruzou. Carlos Eduardo dominou. Bateu para o gol. Gol. Do Atlético. É massacre nos dois times do Nordeste. Que isso. 4x0 aí para cima do Ceará. Com direito a baile do Carlos Eduardo, hein? Foi desarmado. Brigou. Ganhou. Tocou para o Carlos Eduardo. Vem chegando um para mais outro. Devolveu para o Vargas a batida. Para o gol. Gol. Do Atlético. Meus amigos, que massacre é esse? A zaga do Ceará está muito perdida. Termina o jogo. 5 para o Atlético. 0 para o Ceará. E um jogo que foi de poucos chutes a gol, né? Apesar do resultado. Galera, e com os resultados de hoje. O Atlético subiu para a sétima colocação. E o Flamengo, que estava em sexto, né? Caiu para a nona colocação. Deve ter perdido aí os três jogos, né? Bom, e tivemos uma péssima notícia, né, galera? O Vargas, ele sofreu uma distensão muscular. E vai ficar uma semana fora aí das atividades do clube. Ou seja, ele vai perder os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas ainda bem que a coisa não é tão grave. E ele vai poder voltar aí no jogo contra o Fortaleza. Pela primeira rodada da Copa do Brasil. Bom, então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até o próximo vídeo.